Essa daqui é a Honda CG 160 Start. E ela tem motor de 162,7 cilindradas e potência de 14,9 cavalos. O torque é de 1,4 kgfm e o câmbio é manual de 5 marchas. O painel dela é bem simples, tem iluminação na cor âmbar e traz somente o necessário. Tripe A, odômetro total, velocímetro e o marcador de combustível. E aqui, na mão esquerda, o computador de farol baixo e farol alto, buzina, seta. E na mão direita, o botão para você dar partida na moto. Ela tem rodas raiadas e freio a tambor na traseira e também a tambor aqui na dianteira. E está disponível em três cores, prata, preto e vermelho. O preço dela, R$ 11.920,00 sem o frete. E aí, curtiu? Essa daqui é a Honda CG 160 Start. E logo logo tem vídeo completo do teste dela lá em youtube.com.br motor driver. Enquanto isso, deixa aqui o seu coração, comente e pergunte o que você quiser.